Gamers, o meu nome é Jogador Plays e bem-vindo ao canal e bem-vindos a um novo guia de armas para Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Hoje terá como é que podes ter mais uma nova arma icónica que vem com o DLC de Phantom Liberty E estou a falar da fuzil de assalto Umbra X Mod 2 Eu sinceramente gostei bastante do desenho dela e podes estar aqui ver para os clipes Mas eu não achei ela tão poderosa como a submetralhadora icónica a Raiju Mas porque eu também não tenho qualquer investimento em fuzis de assalto Por isso pode ser diferente para ti Gamers, estás preparado para ter esta arma icónica em Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? Então continua a ver este vídeo Esta fuzil de assalto icónica está num sítio que tu provavelmente já tiveste Quando tu acabas, vá chamamos a apresentação da DLC Depois de entrares no helicóptero da Presidente Myers Tu quando sais pela primeira vez do prédio tu vais poder ver uma fumaça vermelho em cima de um prédio Que são uns airdrops que tu podes ir que normalmente vai ter loot E esta arma icónica está no primeiro airdrop Deste ponto, que eu já vou mostrar no mapa aos pontos mais próximos Tu vais querer correr até lá ao fundo ou pegar no teu veículo Mas o que tu queres mesmo é seguir esta rua até ao fim Porque lá vai haver um elevador que nós vamos querer apanhar para subir para o topo do prédio Não faças como eu a primeira vez que eu lá fui Andei à procura de maneiras para escalar o prédio Quando existe um elevador que te leva lá Sim, o elevador pode demorar algum tempo, mas leva-te lá a cima Vais escolher o número andar, terra cognita E bem, vais ter que esperar um bocado até ele chegar lá acima O que realmente demora uns segundos Quase um minuto, mas uns segundos Olha, para mim até apareceu logo outro Airdrop assim do nada, ok? Eu agradeço Não estava à espera Provavelmente irei a ter aqui uns quantos inimigos para matar Aliás, eles já fizeram todos spawn Por isso vamos já dar cabo deles E eu já avanço para a parte do guia Já que eu eliminei todos os inimigos Porque não também fazer loot a eles e às armas deles Para eu poder ganhar mais dinheiro Porque não Já não lhes faz falta, sinceramente Agora vamos buscar aqui o que tiver cá dentro Porque normalmente é sempre bom Mas mais uma vez eu não estava a contar com isto aqui Hum, boas prendas que calhou aqui dentro Agora, a arma vai estar ali dentro Se por acaso para ti isto tiver tapado Que pode acontecer O que eu te aconselho a fazer é ir espacear Vai fazer uma missão secundária Ou duas e volta cá Ou então tenta vier gerar rápido E volta cá Talvez já não esteja isto tapado Se por acaso tiver Tu vais querer desbloquear aqui uma parquezinha Na árvore da inteligência Que tu depois podes apagar se não quiseres Vai ser o ec automobilístico E vais querer escalar aqui Onde está este cantinho Estás a ver? Nós vamos querer nos ponderar aqui E podes ver que ele não cabe Mas não há crise Tu queres te virar para esta viga de ferro E agora vais querer chamar aqui um automóvel Neste caso uma mota Não interessa a mota que é A mota vai aparecer ali dentro E agora tu vais querer assumir o controle desta mota E vais querer mudar a câmera Para poderes controlar tu a moto E vais querer fazer marcha atrás com ela Se por acaso tu mandares o V abaixo Bem, não te preocupes muito com isso A intenção é mesmo encostá-la O mais perto possível aonde está o V Por isso se ele for abaixo Bem, ele foi abaixo Ou neste caso ela foi abaixo Não interessa Nós vamos querer continuar a ecar a moto Vamos querer continuar a assumir o controle dela E agora vamos tentar pôr a roda de trás Lá fora Por isso toma atenção aqui a conduzir ela Acho que eu mandei um bocadinho de nada a mais para baixo Gamers, mas já agora deixa lá ver Se dá para subir nela Ok Mas não vai dar para entrar Não, deu para entrar na mesma Apesar da distância Claro, se por acaso isto estiver tapado Não te esqueças de fazer um save Gamers Afinal de contas Não queres ficar aqui preso Por isso não te esqueças de fazer um save Vem cá se não houvesse a ida Agora a arma vai estar aqui atrás Tenham cuidado é com a eletricidade Vamos querer subir aqui Vamos nos agachar E aqui em cima da cama Vai estar então a Umbra X Mod 2 100% multiplicador de dano de tiro na cabeça Mais 25% de penetração de armadura O que é ideal para enfrentar grande parte dos inimigos de Doctown Meio deles tem armadura E a versão especial da arma Capaz de passar por mais modificações O projeto otimizado também oferece Manuseis aprimorados E ela tem 3 passos para tu poderes modificar E aqui está ela Eu para caso acho que o desenho da arma é bastante interessante Gosto bastante O dano não achei nada de especial E 30 munições para uma personagem que não tem qualquer investimento Em fuzis de assalto Acho que não é o suficiente para matar grandes partes dos inimigos E agora podes ver o desenho dela Eu acho interessante Mas diz-me o que é que tu achas do desenho dela nos comentários E o que é que achas dela Em caso ainda não descobriste Para poderes a descobrir em caso se não o fizeste Deixa-me te mostrar onde é que eu estou no mapa O sítio onde eu estava era esta rua Com este globo gigante Que tu podes chegar cá viajando aqui para Golden Pacific E também tens aqui perto Terra Cognita Do outro lado tens West Wind E aqui tens a rua Cress Se tu quiseres vir logo buscar esta Assault Rifle Mas gamers Esta é a maneira que podes ter A fuzil de assalto Umbra X Mod 2 Uma nova arma icónica Adicionada com o DLC de Cyberpunk O Phantom Liberty Já sabias que existia esta arma icónica no jogo? Diz-me nos comentários Claro se não sabias e vais pescar através deste guia Deixa o teu like que eu aprecio muito E ajuda bastante o vídeo a chegar a outras pessoas E se fores de novo no canal Não te esqueças de carregar e subscrever Para não perderes nenhum guia Que eu venha a trazer Cyberpunk 2077 E claro se quiseres ver o canal a crescer Com melhor qualidade e melhor conteúdo Ser um membro do canal Também podes e deves ver os links Estão fixados no comentário Ou no topo da descrição Para poderes comprar jogos mais baratos E também cartões de oferta mais baratos Para todas as plataformas Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar